Só o Miller e o Careca, tivemos o pênalti, houve a falta sim, mas é dessas faltas que os juízes costumam não dar. Mas ele deu, só que se bateu é a nossa vantagem. Fora esta, não tivemos nenhuma oportunidade mais perigosa. O time da Polônia veio marcar o nosso time em cima, o que está dificultando um pouco. Nós anunciamos exageradamente o toque de bola, então eles estão preocupados com o toque de bola. Vamos ver agora, tem falta de 45 minutos. O time da Polônia consta que fisicamente não está muito bem. Isso seria uma boa chance para nós. Mas de todo caso, os senhores estão vendo que agora começou a Copa do Mundo. Há uma, agora tudo é eliminatória, então todo mundo apela mais. A Polônia também está apelando. O jogo chegou até ameaçado de uma ou duas brigas aí, mas isso é normal em final, em semifinais, em oitavas de finais. As eliminatórias da Copa do Mundo.